Vamos que vamos meus amigos e minhas amigas Uma boa noite a todos vocês que sempre estão aqui comigo Quero começar esse vídeo perguntando Tá leve? Fim de semana tá legal? Olha, aquele aroma suave, hein? São Januário, coisa linda Mais uma vez o Raston permanece ali no G4 E agora se aproximando cada vez mais do Cruzeiro Rodada excelente para o Gigantão da Colina E para você que está conhecendo o canal agora Peço aquela gentileza que você tem notícia e novidade do Pascão Todo dia com credibilidade, olha, com agilidade, sem enrolação Se inscreve, aperta o botão vermelho, deixa o joinha Isso ajuda muito o meu trabalho, vamos que vamos Começando o vídeo mandando um abraço para o meu amigo Juan Marques Lá em Presidente Figueiredo No Amazonas, hein? Olha, segundo nosso amigo Juan Lá no município de Presidente Figueiredo tem muito Vascão, hein? Para cima deles, Juan, vamos que vamos Meus amigos, após uma semana, um fim de semana De tranquilidade para a torcida vascaína Mais uma vitória, conseguimos E para finalizar a rodada, que rodada sensacional, hein? Cá para nós, meus amigos Vou até jogar na tela aí, olha aí, ó Após a nona rodada da Série B O Cruzeiro segue ali como líder Acompanhado pelo gigantão da colina Vascão com 17 pontos Bahia logo atrás do Vasco com 16 E o Sport com 15 O Grêmio acabou de empatar Um excelente resultado para o Vasco ali também Para não se aproximar, ficar mais longe um pouco ali Do gigante da colina E o Vasco se prepara para enfrentar o Grêmio Na quinta-feira, às 20 horas Jogo decisivo para o gigante da colina Porque, olha na tabela aí O Vasco vencendo O Vasco vai a 20 pontos Ficando ali colado no Cruzeiro É claro que vai depender do resultado do Cruzeiro Vai depender de secar o Cruzeiro Sabemos que nas últimas rodadas O Cruzeiro tem tido ali jogadores Dos outros times expulsos Aí, dando uma força ainda maior Para que o Cruzeiro continue na pegada Mas é isso aí, eu não quero saber De, como que eu falo De comissão de arbitragem Eu não quero saber disso Eu quero saber do Vasco Mas vamos para cima Vencer E eu quero essa vitória E você, meu amigo Para cima deles E para isso Como vai estar São Januário? Vasco soltou a nota agora Ingressos esgotados Não tem ingresso mais para quinta-feira Quinta-feira é mais uma noite De Caldeirão Fevendo E há quem peça para que jogos do Vasco Comecem a ser no Maraca Vou deixar Aqui na descrição desse vídeo Você quer o jogo do Vasco no Maraca Ou em São Januário? Eu vou confessar a vocês Eu acho que o fator campo de São Januário Está voltando a valer para nós No momento Eu não transferiria jogo para o Maraca Eu continuaria em São Januário Mantendo o Caldeirão Fervendo para cima do Grêmio Que não vem em uma boa fase Jogando um futebol muito ruim E vale o destaque, meus amigos A última vitória do Vasco Foi de 2x0 O qual o Zé Ricardo Achou um time no segundo tempo Que deu liga Esperamos que possamos continuar nessa crescente Porque, ó Vamos continuar nesse pensamento positivo Show negatividade Show tristeza Vamos continuar com o time, ó Nessa crescente Eu sempre vou destacar Uma vantagem O Zé Ricardo mexeu com o emocional desse time Está levantando o moral de todos E para variar O time, ó Está fechado Está unido E isso é que importa Aquela imagem do Nenê segurando a bandeira Nos deu esperança e muito Para cima deles, meus Vascão Para cima do Grêmio Amanhã é uma preparação intensa Para quinta-feira Conseguirmos três pontos Eu continuo acreditando sempre E você? Uma boa semana a você, meu amigo A você, minha amiga Um forte abraço Vamos que vamos